A Lígia está na fila por vagas em creches de período integral para os dois filhos há pelo menos sete meses. E pelo jeito, a espera vai ser longa. Eu tenho um filho de três anos, na frente dele tem 24 crianças aguardando. E na neném de um ano e oito meses tem 38. Então, resumindo, vai demorar um bom tempo. Por não ter como deixar as crianças em uma creche, ela não pode trabalhar. Enquanto isso, é o marido dela, Renato, quem sustenta a casa sozinho. Está se tornando difícil porque ela precisa trabalhar, precisa me ajudar, a gente paga aluguel. Então, as coisas ficam meio complicadas porque ela tem que ficar com as crianças dentro de casa. Situação parecida é vivida pelo Edson. Há cinco meses, ele aguarda uma vaga para o Lourenço de um ano e nove meses. Enquanto não consegue matricular o filho em uma das cinco creches solicitadas, deixa a criança com a avó. Mas a solução encontrada não é a ideal. Tem dia que a minha mãe precisa ir no médico, aí a gente tem que ficar com ele, a gente tem que parar de trabalhar. Não pode trabalhar porque a minha mãe precisa ir no médico, não dá para ficar com ele. Entendeu? É complicado. Assim como nesses dois casos, existem muitas outras famílias aguardando vagas em creches de Rio Preto. Mesmo assim, quando questionada sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Educação informa que, na verdade, tem 79 vagas sobrando. O problema é que nem sempre é possível encontrar uma delas perto de casa ou do trabalho dos pais. Para tentar diminuir o problema, o município diz que pretende ampliar as vagas nas creches já existentes. A gente estuda constantemente essa demanda, onde que tem o maior problema de demanda. E a gente faz estudos em relação à ampliação de escolas ou até mesmo construções. A gente vai estar lá no solo sagrado, em fevereiro já vai estar funcionando uma creche, 175 vagas. No Luz da Esperança também, 175 vagas. Enquanto isso, quem aguarda uma solução para o problema a curto prazo vai continuar na fila de espera, que apesar do que dizem, existe sim. E é bem longa. É muito revoltante, porque a gente paga imposto, paga todas as coisas em dia e na hora que mais precisa, está acontecendo tudo isso. É aquilo que eu sempre gosto de falar, ninguém vai deixar o filho na creche porque quer passear. Quem vai procurar uma vaga em creche municipal aqui na nossa região, nas cidades da região, são pessoas que precisam trabalhar fora e não tem com quem deixar o filho pequeno. Por isso que buscam, então, o poder público que tem obrigação de oferecer as vagas. Então, quando chega uma situação como essa, fica aquele jogo de empurra, né? É claro, não adianta colocar também a criança do outro lado da cidade, que o pai vai ter que tomar dois ônibus para levar a criança e depois tomar mais dois para voltar e buscar no fim do dia. Tem que ter aí o quê? Gestão dessas vagas para justamente evitar esse tipo de desencontro. Prefeitura tem que trabalhar em cima disso. Falta de vagas é um problema crônico não só em Rio Preto, como em outras cidades da região, e a gente vem falando bastante sobre isso. Na semana passada, Prudente, por exemplo, começou a fazer o georreferenciamento, né? Ou seja, faz a distribuição de vagas de acordo com a distância da casa da pessoa. É uma forma de evitar aí desencontros, evitar problemas de longos deslocamentos. Em compensação, em Arasatuba, essa sim tem vaga de espera, tem lista de espera para as vagas nas creches municipais.